No sábado, a comunidade do Barro Alto registrou dois acidentes, viu? O final de semana marcado por acidentes de trânsito naquela região. Inclusive, todas as vítimas deram entrada no hospital regional da cidade de Iguatu, como mostra imagens do companheiro Paulinho Neto na noite do último sábado, acompanhando toda a movimentação nesta unidade de saúde. Pois é, turma, o primeiro acidente foi envolvendo um homem, uma vítima, viu? Olha só, de nome José Veloso, que deu entrada no hospital regional da cidade de Iguatu. Ele conduzia uma motocicleta modelo Honda Pop, quando se envolveu neste acidente, na CE-375, na altura do distrito Barro Alto, nas proximidades da região conhecida como Cruz do Cruzeiro, na Lagoa do Barro Alto. Esse homem foi encontrado desacordado em um pequeno barranco, as margens da CE. Ao lado estava uma moto, repito, modelo Honda Pop de cor preta. Os populares acionaram, obviamente, o sistema de atendimento móvel de urgência, o SAMU, fez o socorro da vítima. Até aquele momento não tinha identificação, mas ele deu entrada no hospital regional de Iguatu e foi identificado aí como José Veloso logo em seguida. Ele tem suspeita aí de traumatismo crâniano e cefálico grave e foi conduzido, depois de ter dado entrada no hospital regional da cidade de Iguatu. Ele foi levado, foi socorrido por meio da coordenadoria integrada de operações aéreas, o CIOPAE. Ele foi transferido do aeroporto de Iguatu para a unidade especializada na região do Cariri, na noite do último sábado. E não parou por aí, viu, turma? Teve também um outro acidente registrado por volta das 20 horas, naquela mesma região, no distrito Barro Alto, também na CE-375. E a informação que obtivemos é que um carro, até o momento não identificado, bateu, colidiu na traseira de uma motocicleta e os ocupantes, pai e filha, acabaram se ferindo e dando entrada também no hospital regional da cidade de Iguatu. A identificação dessas vítimas não foram repassadas à imprensa, mas fica o registro deste fato também registrado no sábado aqui em nossa cidade para ser mais específico no distrito do Barro Alto.